Música Muito boa noite, estou ao vivo aqui em São José do Rio Preto, mais uma live, mais um bate-papo. Como é que você está? Tudo bem? Ó, maior live de todos os tempos, tenho certeza que você vai gostar, eu trouxe um conteúdo aqui excelente, tá? Fica ligadinho, eu trouxe um conteúdo espetacular, tenho certeza que você vai gostar, tá? Quero começar a live de hoje falando sobre a cotação da rouba. Cotação, rouba boi gordo, Barretos, R$318,35, dólar hoje, R$5,16, tá? Cotação do dólar, fica de olho nessa moeda. Leite, R$3,03, média no estado de São Paulo. Então, Bizerro, Macho, Nelore, R$2,650, é a média no estado de São Paulo. Olha, a gente percebe aí que tem uma cotação da reposição interessante para esse momento, tá? Bom, e você, como é que você está? Como passou aí o fim de semana? Como passou a semana? Tudo bem? A gente teve aqui um chuvisqueiro semana passada, mas nada demais, tá? Ó, quero mandar aqui um grande agradecimento, tá? Mirene da Penha, Machadinho do Oeste, Rondônia, Lucas Preporiano, Palmas Tocantins, parabéns pela terminação a pasto, tá? Ótimos resultados. Selma Alves Ferreira da cidade de Iturama, Minas Gerais também está sempre presente aqui conosco, tá? Live de hoje, uma live especial, 5 passos para você aumentar a rentabilidade, o lucro aí da sua propriedade, tá? É um conteúdo excelente. E eu trouxe aqui também alguns temas muito relevantes na pecuária, eu tenho certeza que você vai gostar. Preparei, ó, conteúdo cabeceira para o dia de hoje, tá? Vamos falar sobre o sorteio? Vamos falar? Olha só o sorteio de hoje, tá? Essa cela americana completa, olha aqui, olha que linda essa cela, olha o acabamento dessa cela, cela americana completa, esse é o primeiro prêmio do sorteio, tá? O segundo prêmio, ó, essa motosserra aqui, ó, olha só que motosserra, olha só que máquina linda essa motosserra. Às vezes caiu uma árvore aí na estrada, às vezes você vai fazer um reparo num coxo de madeira aí na sua propriedade, tá aí a motosserra. E o terceiro prêmio, tá? Então, primeiro a cela, a segunda motosserra, o terceiro prêmio, vou pedir para a produção colocar aqui na tela, é esse triturador da marca Tramontina, tá? Produção, se quiser, pode colocar. É um triturador da marca Tramontina. Deu uma olhadinha. Deu uma olhadinha. É um prêmio tanto, tá? Então, ó, com certeza vai te ajudar bastante no dia a dia para você produzir aí a dieta dos animais na sua propriedade, tá? Tem um link aqui abaixo, como funciona, tá? Vou deixar bem claro aqui as regras, tá? Como funciona. Tem um link aqui abaixo, você faz a sua inscrição, é inteiramente grátis, tá? Vai acontecer os três sorteios no final da live, fica ligadinho, tá? No final da live também aparece um código, aí a pessoa sorteada, eu entro em contato, vou entrar em contato pelo telefone, se eu não conseguir, eu adiciono no aplicativo WhatsApp, ligo, a pessoa tem que falar o código, tá? Se não falar o código, não ganha o prêmio. Essas são as regras aqui do nosso sorteio, tá? O link tá aqui, faça a sua inscrição o quanto antes, tá bom? Ó, vamos começar a live com tudo? Produção, por favor, coloca a primeira pergunta na tela, vamos lá? Por favor, Júnior Furlan, boa noite, geralmente sirva sua receita de sal proteinado, porém agora que a rebrota, agora com a rebrota houve a redução de consumo, ficando abaixo de 0% a 1% peso vivo. Seria o momento de entrar com proteico energético? Sim, Júnior, sim. A gente repara isso, tá? Quando começa, pastagem começa a rebrotar, o animal tem aquelas folhas que ele começa a consumir, ele diminui o consumo no curso, isso é absolutamente normal. Proteico energético é bom porque ele favorece consumo nessa situação e quando você tem pastagem, realmente esse animal, ele tem um incremento no ganho de peso, faz sentido você servir o proteico energético, tá bom? Mais uma pergunta aqui na tela, por favor. Simval, cite o trevo, como saber se a novilha já pode ir para a estação de monto? Simval, ó, você tem que avaliar alguns critérios, tá? Você tem que avaliar o score corporal desse animal, você tem que avaliar o peso desse animal e você tem que avaliar também a idade desse animal, tá? Em questão de peso, ó, Nelore, mínimo 250 a 300 quilos, tá? No mínimo, para você passar esse animal para a estação de monto, mas faça essa avaliação completa que vale a pena, tá bom? Mais uma pergunta aqui na tela, vamos lá? José Aparecido, boa noite, Zé Carlos, trabalho com recria em gordas de novilhas e minha pastagem é braquiária e mesmo com a pastagem boa elas vão aceitar o capiaçu in natura? Ó, José Aparecido, se a tua pastagem está boa, quer uma sugestão? Então, pega esse capiaçu, faz uma silagem, tá? Porque vai chegar o momento que você vai precisar dessa silagem para você servir para esses animais, tá? Se você tem um capim bom agora para os animais consumirem, bom valor nutricional em quantidade, não faz sentido você ir lá e colocar o capiaçu no coxo, tá? Essa é a minha sugestão, tá bom? Próxima pergunta aqui, vamos lá, por favor? Saulo de Assis Moreira, aqui onde eu moro é área de morro e percebo que o gado prefere o passo do ponto mais alto. É normal isso? Sim, saulo é normal, por quê? Perceba o seguinte, a área de morro são solos que não tem, a drenagem é prejudicada, também não são solos tão férteis. Então, quando cresce a pastagem, cresce o capim, ele não cresce com tantos talos, tá? É aquele capim novo, aquele capim com aquela folha nova e o gado dá preferência para esse capim macio para consumir. É por isso que acontece isso, é absolutamente normal, tá bom? Mais uma pergunta aqui na tela, por favor. Jairo Martinez, o que preciso ter para produzir o sal proteinado aqui na fazenda? Ô Jairo, basicamente é o seguinte, ó, o triturador, faça a sua inscrição, você pode ganhar o triturador hoje, tá? Um misturador e a mão de obra adequado, tá? E a receita de sal proteinado, ó. Então a receita, você vai entrar, boisaude.com.br, coloca lá a receita de sal proteinado inteiramente grátis, você já tem a receita, tá? O triturador, faça a sua inscrição aqui, muito boa sorte. Agora é o seguinte, às vezes você fala assim, Zé Carlos, eu não tenho nenhum maquinário aqui, eu consigo fazer o sal proteinado? Consegue, rapaz. Tem gente que faz até canchada, mistura certinho, serve para os animais. Como diria, melhor você começar, melhor feito do que o perfeito, começa agora, sirva um sal proteinado para os seus animais, você vai aperfeiçoando, tá? Daqui a pouco você está produzindo ração, daqui a pouco você está produzindo ração, até para comercializar aí na região, o pessoal está te pedindo, tá? Então comece aos poucos que vai dar certo, tá ok? Mais uma pergunta aqui na tela, por favor. João Veloso, boa noite, Zé Carlos. Quantos quilos de silagem devo dar para cada vaca para ajudar o pasto? Está muito rapado, estou com bezerros. Ó, João Veloso, é o seguinte, você vai servir a silagem em torno de 2,5% de matéria seca para esses animais, tá? Só que essa conta não é tão simplesinho assim, tá? Você vai achar o teor de matéria seca da sua silagem para você fazer essa conversão, para você fazer essa conta. Então digamos, ó, que você vai servir aí para um animal de 300 quilos, você vai fazer vezes 2,5%, você vai encontrar o teor de matéria seca. Se a matéria seca da sua silagem é em média, que geralmente é 30%, você vai fazer vezes 3, tá? Então vamos fazer uma continha aqui, ó, um animal de 300 quilos, tá? Você vai servir aí na média de 7 quilos, 7 quilos vezes 3, 21 quilos. 21 quilos de silagem, tá? 7 quilos é de matéria seca para esses animais, tá? O que é 21 quilos de silagem? Próxima pergunta aqui na tela, por favor. Marcos, Fazenda do Caju, tem algum bônus por novilhas Nelore no frigorífico? Aqui sempre teve, mas agora é a rouba de vaca. O Marcos, realmente, tá? Tinha, tinha muito no passado um bônus por novilha, né? Mas hoje a gente não vê isso em novilhas Nelore, tá? Alguns animais aí de raças taurinas ou cruzamento, muitas vezes você consegue, tá? Mas em Nelore, geralmente o pessoal não paga nenhum bônus por novilhas precoces, tá bom? Mais uma pergunta aqui na tela, vamos lá? Romualdo Figueira Santos, qual o melhor para volumoso? A palha ou o bagaço de cano? Romualdo, ó, os dois não são bons, tá? Mas a palha ainda é melhor que o bagaço, você acredita? Então assim, ó, se você tem disponibilidade nos dois da sua propriedade, a palha é melhor que o bagaço. Se você vai fazer a aquisição dos dois, dê uma olhadinha nesse custo, tá? Porque realmente, assim, não é um volumoso tão bom para você servir para os seus animais. Pode ter opções melhores, mesmo com custo um pouquinho maior, tá bom? Mais uma pergunta aqui na tela, por favor. O Alas, boa noite, Zé Carlos. Comprei algumas bezerras que foram desmamadas antes do tempo. Estou servindo cilagem e ração concentrada a elas. Está certo? Quantos dias devo deixar elas no confinamento? O Alas, ó, perceba o seguinte, você está servindo cilagem e ração concentrada. É no CRIP? Porque o que a gente percebe é o seguinte, às vezes tem aqueles animais que desmamaram muito cedo, alguns animais que precisam de uma estrutura melhor. Se você não serve no CRIP, esses animais acabam competindo o coxo com os animais com o gado erado, tá? Então realmente não é uma boa. Se você for servir no CRIP, ok, tá? Em torno de 90 dias você consegue recuperar esse animal, você consegue dar uma boa estrutura para esse animal, tá bom? Mais uma pergunta aqui na tela, por favor. Vamos lá. Mirene da Penha. Ô, Mirene, como é que você está? Tudo bem? Boa noite, Zé Carlos. Estou muito satisfeito com o produto de vocês. Meu gado está lindo. Se um carrapado se quer top. Sem um carrapado se quer top. Opa, obrigado pela preferência aqui com a gente. Obrigado pela sua mensagem. Vamos em frente. Vamos engordar boi, tá? Ó, quero lembrar o seguinte. Sorteio de hoje. Ó, uma live sensacional. Trouxe um conteúdo aqui. Eu tenho certeza que você vai gostar, tá? Sorteio de hoje. Essa cela americana completa, tá? Olha só essa cela. Olha o acabamento dessa cela. Coisa linda. Esse é o primeiro prêmio, tá? O primeiro prêmio é a cela. O segundo prêmio, ó, é essa motosserra aqui, ó. Você precisa fazer um reparo aí na sua propriedade. Caiu uma árvore na estrada. Olha aqui, você já tem esse instrumento aqui que vai te ajudar bastante. E o terceiro prêmio é o triturador de grãos da marca Tramontina, tá? Passou o vídeo aqui no início, no final passa de novo. Triturador de grãos Tramontina que vai te ajudar muito para você servir a dieta no curso dos animais. Faça a inscrição, o link está nos comentários. É inteiramente grátis, tá? Produção, mais uma pergunta aqui na tela, por favor. Reinaldo Maciel, Cítio Luna. Qual o melhor vermífico para bezerros? O Reinaldo, ó, não inventa a roda não, viu, rapaz? A gente vê em tantas propriedades que aplica vermífico lá. Pô, aplica 100% de virgem... 100% de vermictina. É brincadeira, não tem, tá? Mas, ó, vai no 1% de vermictina, 1% de uma marca confiável, um bom vermífico. Faz 1ml para cada 50kg, faz a aplicação certinha no início da seca, no final da seca, tá? Faz um protocolo sanitário certinho, tira todo o lixo da pastagem, cuida bem desse animal, serve uma boa nutrição. Você vai ver, você vai ter um bom controle parasitário aí dos seus animais, tá? Não acho que às vezes é o produto que vai te trazer um bom retorno, embora um produto de confiança é o que você tem que usar na sua propriedade. Mas, às vezes, se investe tanto num produto e se esquece do externo, se esquece das outras coisas, tá? Se preocupa com tudo, faz tudo certinho que vai dar certo, tá bom? Mais uma pergunta aqui na tela, por favor. Odete Maria do Nascimento. Vou trabalhar com vacas só para produzir e vender bezerros. Qual o número mínimo para dar lucro? Odete, ó, a gente percebe o seguinte. Quando você trabalha com vacas de cria, realmente, se você trabalha com um número muito reduzido, fica difícil para diluir os custos da propriedade, levando em conta que a entrada de receita não é uma entrada de receita, assim, com tanta regularidade, né? Você vai ter uma entrada de receita um pouco mais espaçada. Então, o fluxo de caixa fica um pouco prejudicado, tá? Mas, também, é o seguinte, tá? Não dá para você aumentar muito o número de animais, né? Porque não dá para você, mesmo com o pasto rotacionado, mesmo com uma pastagem aí, com algumas alternativas de nutrição, mas não dá para você acelerar tanto esse processo como as fases de recria, como a fase de engorda, tá? Então, observe que aí, ó, um número de pelo menos 20 a 30 animais para você diluir os custos de produção é necessário. Agora, o que dá para você fazer, se o número for menor que isso, é você trabalhar com outros animais, às vezes, intensificar um pouquinho uma recria, uma engorda, para você equilibrar essa balança aí na sua propriedade, tá bom? Ó, vou pedir para a produção aqui, é o seguinte, ó, eu trouxe um comparativo, olha só que interessante, tá? Olha só, a gente percebe, muitos produtores, às vezes, comentam o seguinte, Pô, sal proteinado é muito caro, gasta-se fortunas no sal proteinado, não compensa, sirva o sal mineral, compensa mais, será? Será? Olha o comparativo que eu trouxe, vou pedir para a produção, coloca a primeira imagem aqui na tela, dá uma olhadinha, olha só esse número, ó, sal mineral é mais barato e compensa, será? Olha só, consumo de 100 gramas animal ao dia é a média, tá? Se a gente pegar vacas e leite, consome até 150 gramas de mineral, 120 gramas aí, um boi. Bom, consumo de 100 gramas animal ao dia, sal mineral, 70 reais a saca de 25 quilos, tá? Eu sei que tem algumas marcas aí que é um pouquinho mais, algumas regiões tem um sal mineral um pouco mais em conta, mas vamos colocar em média de 70 reais. 28 centavos por animal ao dia, 8 reais e 40 por mês, você gasta de sal mineral para alimentar o seu animal, por animal, tá? Mês, um GMD, ó, um ganho de peso de 100 gramas dia. Eu coloquei essa média, tá? Porque, ó, chega período de seca e aí o animal sofre só com sal mineral no coxo, tá? O período das águas tem um ganho de peso um pouquinho, então equilibra 100 gramas dia, tá? 3 quilos por mês, considerando a rouba 300 reais, receita bruta de 30 reais por mês, tira 8,40 do sal mineral, olha só a receita, 21,60, tem muitos outros custos, tá? Mas aqui é só um comparativo, 21,60. Produção, volta aqui pra mim, coloca a outra, coloca a outra imagem, por favor. Olha essa aqui, ó, sal proteinado é muito caro, será? Ah, olha só, se você servir um sal proteinado de baixo consumo, tá? 0,1%, um animal de 300 quilos vai consumir em média 300 gramas dia, um proteinado também 70 reais a saca, eu sei que tem mais caro, tem mais barato, 70 reais, saca de 25 quilos, 84 centavos você vai gastar de proteinado animal dia 25 e 20 por mês, tá? Um GMD de 300 gramas dia modesto, tá? Perceba, dá pra você ter um ganho de peso maior, mas vamos colocar 300 gramas dia, o período da seca sofre um pouquinho mais, o período das águas dá pra equilibrar. Considerando a rouba 300 reais, receita bruta, 90 reais por mês, 25 e 20 é o valor do proteinado que a gente desconta, 64 e 80. Olha só a receita, 3 vezes mais, volta aqui pra mim, por favor. Por isso que eu sempre falo, é mais uma questão de desembolso, tá? Mas o investimento no proteinado vale muito a pena, considere isso pra sua propriedade, tá? Ó, outra coisa que eu trouxe aqui é o seguinte, ó, muitas propriedades têm dúvidas sobre o arrendamento, será que eu tô pagando alto no arrendamento? Como que eu vou calcular o valor do arrendamento aqui na minha propriedade? Lembrando que é o seguinte, existem vários modelos pra você calcular o arrendamento, o valor do arrendamento aí na sua região, na sua cidade, tá? Só que eu trouxe aqui, ó, um valor de arrendamento por animal, tá? Pra você balizar, pra você falar, pô, será que o que eu tô pagando aqui tá certo? Se eu for contratar um arrendamento agora, pra qual cálculo eu vou fazer? Produção, por favor, coloca aqui na tela, olha cálculo bacana, ó. Como calcular o arrendamento por cabeça, tá? Arrendamento por cabeça de gado. Considerando um pasto bom, tá? Não tô falando nada de resorbitante, tá? Um bom pasto pros seus animais. 10% da cotação da rouba do boi gordo por animal mês. Então você vai pegar a rouba do boi gordo aí da sua região, 10% é o preço que você vai pagar por mês no arrendamento. Olha o exemplo abaixo. Se a rouba tá 300 reais, 10% é 30 reais por animal mês. Nesse exemplo aqui, 1 real por animal dia, tá? Pode voltar aqui pra mim, por favor. Dê uma olhadinha se o preço, se a sua terra é arrendada, se o preço do arrendamento que você tá pagando fica mais ou menos nisso. Lembrando que isso é uma média, tá? Pode ter uma variação muito boa de acordo com a qualidade da pastagem, com a região que você está, tá bom? E eu trouxe aqui também, olha aqui, olha o material que eu trouxe, olha só. Muitas propriedades gastam uma energia muito grande olhando a cotação da rouba. A rouba sobe, nossa senhora, mil maravilhas. Vamos servir uma boa dieta, vamos investir. Baixou a rouba, ô rapaz, não, não. Tô pensando até em parar, não é verdade? Você não ouviu muito isso já? E aí, será que essa oscilação da rouba, uma rouba maior, uma rouba menor, será que isso interfere tanto na margem de lucro da propriedade? Será? O que você acha? Qual que é o teu copite? Produção, coloca a primeira imagem aqui na tela, por favor. Ó, recria e engorda de 14 meses, tá? 14 meses, 420 dias. Arroba, 300 reais, olha só. Reposição macho, 200 quilos, tá? 2.600 reais. Média, 13 reais o quilo de desmama, tá? Um bezerro macho nelove, tá? Arrendamento, 1 real por dia, 420 reais. Dieta, trabalhando com o proteínado, o proteico nas águas e o proteínado na seca, tá? Eu não coloquei assim, ó, não é 6 meses, não é metade do ano de proteinado e metade do ano do proteico, não, tá? É metade onde a sua pastagem te dá alternativa de trabalhar com o proteínado e metade que a sua pastagem dá alternativa do proteico, tá? Então eu coloquei aqui na média 1,50 reais, vezes 420 dias, 630 reais. Mão de obra e outros custos, tá? 1,20 por dia, 504 reais. Total, custo total, tá? Tem outros custos, mas só pra gente balizar, tá? 4.354, um GMD, ó, GMD médio, tá? A gente sabe com o proteico, com a boa pastagem, consegue 1 quilo, 1,100, tá? Um proteinado aí com a pastagem razoável no período da seca, em torno de 500, 600 gramas. Então o GMD médio, 800 gramas dia, tá? Após 14 meses, um animal com 18 arrobas. Arroba, 300 reais, receita de 5.400. Lucro bruto, tá? Tem outras deduções, 1.046 reais, 19% é margem de lucro. Volta aqui pra mim, por favor. 19% é margem de lucro na arroba, 300 reais. Você percebe, rapaz? Tem que fazer, ó, tem que fazer certinho, dar tudo certinho pra 19% na margem. Por isso que eu trouxe o tema de hoje, os 5 passos pra você melhorar a rentabilidade da sua propriedade. E se a arroba cai? E aí, como é que faz? Produção, coloca aqui, por favor, mais uma imagem que eu trouxe. Ó, recria engorda, os mesmos 14 meses, 420 dias, arroba, 270 reais, tá? E eu tô colocando assim, ó, uma recria que você vai fazer em 10 meses e vai fazer ali 4 meses de terminação, 4 meses de engorda, tá? Reposição macho, 200 quilos. Ó, baixa um pouquinho, né? Cai a arroba do boi gordo, também cai um pouquinho a reposição. 11,70 o quilo da desmama, tá? Arrendamento, a mesma coisa. Dieta, ó, proteico, proteinado, mesma coisa, o mesmo valor. Mão de obra também, mesma coisa, o mesmo valor. Total dos custos, 3,894. Um GMD de 800 gramas a dia, mesma coisa, tá? Arroba, 270 reais. Receita de 4.860. É lucro bruto, tá? Outras reduções tem. 19% também. Volta aqui pra mim, por favor. Perceba, é normal essa oscilação da rouba durante o ano. A gente percebe isso, tá? Só que, olha só, não interfere tanto na margem de lucro. Por isso que eu falo o seguinte, claro, a gente tem que acompanhar a cotação da rouba, mas pra quem dá sequência na atividade, às vezes a rouba tá lá em cima, mas você vai repor, a reposição também tá lá em cima. E às vezes a rouba cai um pouco, às vezes você vai comercializar assim, mas fala, pô, a hora que eu comprei esses animais aqui, essa reposição, a rouba tava com uma cotação mais interessante. Só que você vai comprar a reposição com uma rouba menor também, tá? Leve isso em consideração. Mais importante do que gastar energia com essa cotação da rouba, que tem que acompanhar mais uma vez, é ajustar os processos, é ter eficiência pra ter uma margem cada vez melhor. Tá bom? Ó, quero lembrar mais uma vez aqui do sorteio, dá uma olhadinha aqui, ó, ó. Essa cela americana completa, daqui a pouquinho, rapaz, pode ser sua, tá? Cela americana completa, essa cela, ó, é cabeceira mesmo. Olha aqui, essa motosserra, tá? Ô, preciso fazer um reparo num coxo de madeira aqui na minha propriedade, você já tem essa motosserra aqui, tá? E também, vou pedir pra produção, coloca rapidinho aqui, ó, o triturador de grãos da marca Tramontina, coloca rapidinho o vídeo na tela, se você ainda não acompanhou, por favor. Tchau, tchau, tchau. Que belo prêmio, tá? Então faça sua inscrição, ainda dá tempo, desejo muito boa sorte a todos, tá? Primeiro prêmio a cela, segunda motosserra, e o terceiro vai ser o triturador de grãos, tá? Eu vou pro assunto principal da live de hoje, e eu volto com o sorteio. Mas antes disso, eu queria te dizer o seguinte, tá? É um período de seca na maior parte do Brasil, eu tava conversando, inclusive, hoje com muitos produtores, o pessoal fala, Zé Carlos, o pasto aqui tá rapado, o pasto tá ruim pros animais, quando tem pasto é aquela pastagem muito seca, tá? Sirvo silagem, às vezes, pô, tá acabando a silagem, tô buscando alternativas. Então eu queria te dizer o seguinte, tá? Nós aqui da Boa Saúde, a gente avalia, muitas vezes, as condições da maioria das propriedades brasileiras, e assim, ó, o que você precisa é ter eficiência alimentar com o seu animal nesse momento, cada folha que o seu animal consome aí na sua propriedade, tem que ter aproveitamento. Aí é que entra a tecnologia, tá? Então o que eu quero te comunicar é o seguinte, a Boa Saúde está com a maior oferta da história, tá? Você vai trabalhar com esses dois tratamentos aqui, ó, Total Corte e Total Rea, você vai servir no coxo pros seus animais, pra você que ainda não conhece, tá? Total Corte com Virgina Micina, faz com que o seu animal aproveite na totalidade de tudo que ele consome, seja a pastagem, seja o sal mineral, seja o proteinado, tá? A silagem. E o Total Rea é uma das maiores tecnologias hoje na Pequia, a UREA é que pode molhar, não precisa de fase de adaptação, fornece proteína na dieta, deixa a dieta mais palatável, tá? Ó, tudo no Brasil está subindo, tudo. Só a Boa Saúde consegue fazer isso em plena seca, tá? A caixa com 10 embalagens de Total Rea, 10 embalagens de Total Corte, de R$129,00 cada uma, por R$87,00 cada uma. Entregue aí, ó, entregue aí na sua cidade, tá? Sem custo de frete, entregue na sua cidade, pagamento do boleto bancário somente após a entrega, vai dentro da caixa, juntamente com a nota fiscal. Então é o seguinte, eu vou deixar um link aqui abaixo, você já faça a sua reserva, porque acaba em pouco tempo, tá? Temos somente mil caixas, acaba em pouco tempo, faça a sua reserva para você não ficar de fora, tá bom? Ó, vou para o assunto principal da live de hoje, daqui a pouquinho eu volto com o sorteio, tá? Fica ligadinho aí. Ó, é o seguinte, eu trouxe esse tema para hoje, por quê? O que a gente percebe, tá? A margem de lucro da pecuária de corte vem diminuindo muito, tá? Se a gente olhar na década de 70, a gente tinha uma margem de lucro de 50%, lembra disso? Você entregava um animal, vamos supor, a cotação de hoje, R$5.000, R$6.000, um boi, você tinha 50% de lucro líquido, já pensou sobrar? R$2.500, R$3.000, hoje, com certeza, a gente não consegue essa margem das propriedades, e tem que buscar eficiência, porque muitas vezes a propriedade fecha no vermelho, tá? É considerável hoje uma boa margem, em torno de 15% a 20%, olha só como diminuiu, a atividade, ela está cada vez mais competitiva, então realmente você precisa de uma eficiência. Para isso, hoje eu trouxe cinco passos para você melhorar o lucro na sua propriedade, tá? O primeiro é o seguinte, busque precocidade. Eu fiz uma live inteira falando sobre precocidade. Na minha opinião, tá? A precocidade, ela resolve 90% de todos os problemas da maioria das propriedades brasileiras. Olha isso, tá? Precocidade, o seu animal fica um tempo menor no pasto. O risco diminui consideravelmente. Risco da oscilação da rouba, a gente está falando em cotação aqui, risco na oscilação da rouba, tá? Risco de morte desses animais, risco de perda, risco com o clima seca, né? A época das águas, então o risco é muito menor, você consegue um giro rápido na sua propriedade. Quando você tem precocidade e giro rápido, você tem principalmente entrada de receita previsível, não é aquela receita tão espaçada, você não comercializa animais uma vez, duas vezes por ano e aí complica o fluxo de caixa. Então busque precocidade. Aí você vai falar assim, Zé Carlos, o que eu preciso para ter precocidade na minha propriedade? Dinheiro? Não necessariamente. Planejamento, evolução genética, meta de entrada de saída com seus animais. Com certeza você vai ter animais aí com precocidade, animais chegando aí em peso de abate o quanto antes, tá? Segundo passo é o seguinte, muito cuidado com financiamentos e créditos na sua propriedade. Tenho certeza que você já viu aí na região e eu já vi também muitas propriedades que acabam se enrolando pegando créditos e financiamentos, tá? Não é ruim pegar dinheiro no banco, mas você tem que avaliar a finalidade disso. Minha opinião, tá? Você pegar crédito para pagar a conta é uma furada. Para mim, na minha opinião eu acho que não vale a pena, tá? Agora, se você vai pegar um crédito aí para investir na sua propriedade em uma produção maior, se você vai pegar crédito para fazer aquisição de algo que vai te trazer valor, aí cabe, cabe avaliação, tá? Por exemplo, um crédito para você comprar animais, para você aumentar o plantel, um crédito para você comprar outra propriedade, ampliar aí a sua pecuária de corte, um crédito para você investir em um maquinário, isso sim pode valer a pena, tá? Então, faça aí uma avaliação, não é assim, pô, vou pegando dinheiro aqui, pode se enrolar, cuidado, tá? Cuidado. Terceiro passo que é o seguinte, coloque foco no básico que funciona. A gente vê muitas propriedades que tem balança, que tem tronco hidráulico, que tem vagão forrageiro, mas coxo curto, coxo, espaçamento de coxo ruim, água suja nos bebedouros, pode comprometer toda a produção. Claro que você precisa ter boas instalações, mas dê uma olhadinha no básico, tá? Quando a gente fala em coxo, espaçamento de coxo adequado, se você não tem espaçamento de coxo adequado, muitos conflitos no lote, aquele lote desigual, se a grana está curta, você pode investir em um coxo bag, um coxo bombona, coxos móveis aí para a sua propriedade que vão te trazer bom retorno, não deixa aquela lama no acesso ao coxo, tá? Quando a gente fala em água do bebedouro, água que nós seríamos capazes de beber, tá? Se você está em dúvida qual o modelo que eu escolho aqui, dê preferência aquele modelo circular acomoda melhor os animais, tá? Quanto a limpeza do bebedouro, tem que colocar ali na agenda, tem que ser frequente. Uma sugestão que eu te dou, às vezes você tem aquele bebedouro de cimento, faça, coloca azulejo naquele bebedouro, tanto no fundo, né, como nas alterais, assente os azulejos, fica muito fácil para fazer a limpeza. Um pano molhado, você consegue limpar o bebedouro diferente daquele bebedouro de cimento que você precisa passar a escova ali, tá? Então fique atento a isso. O animal que está sugando a água está correto, aquele animal que está lambendo a água no bebedouro pode ser corrente elétrica. E também é o seguinte, muita gente me pergunta assim, Zé Carlos, qual que é o consumo de água ideal? O consumo é o seguinte, claro que tem uma variação, tá? De acordo com o clima, às vezes um clima mais quente aí na sua região, também a dieta que você serve para os seus animais, uma dieta também um pouco mais quente, mas ó, o consumo de água por animal é em torno de 10% do peso. Conta de padaria, tá? Média de 10%, o animal de 300 quilos vai consumir em média de 30 quilos de água por dia, tá? Quarto passo que eu te trago é o seguinte, conjunto, nutrição, genética e o objetivo aí na sua propriedade. Quantas e quantas vezes a gente vê propriedade que investe em verdadeiras fortunas na dieta dos animais, mas muitas vezes não está alinhado com o objetivo, com a meta da propriedade e também com a genética dos animais. Observe o seguinte, ó, um animal, um cruzamento nelórico com ângus, você trabalhar com esse animal na terminação, castrado esse animal, você servir pasto e sal proteinado, vai ter bom retorno? Possivelmente não. Olha outro cenário, você trabalhar com gado anelorado, trabalhar com esse animal na recria, tratar no coxo, uma ração com alto teor de energia, vai fechar conta? Possivelmente não. Não é uma categoria, não é um animal, um animal com genética que vai produzir arrobas de qualidade frente a essa nutrição que você serve. Então é muito importante, não olhe só pra dieta, mas pra genética dos animais, te dou uma sugestão aqui, às vezes você fala assim, vou trabalhar com esses animais aqui na terminação, minha meta é conseguir um quilo dia durante cem dias. Às vezes você consegue isso, dependendo da genética do animal, o animal a pasto com sal proteinado. Como outras vezes, você pode trabalhar com esse animal num semi-confinamento, servir uma ração balanceada no coxo, conseguir um GMD até maior. Então case sempre, a dieta, a genética dos animais e o objetivo, a meta da propriedade. Agora é o seguinte, eu trouxe aqui pra terminar, olho nas finanças da propriedade. Ó, pode ser fazenda, pode ser qualquer negócio na cidade, pode ser a gente mesmo, se a gente gastar mais do que ganha, vai fechar no vermelho, tá? E é o seguinte, você tem, não tô falando em cortar, cortar os investimentos, não, é dar uma olhadinha nos custos da propriedade. Será que não tá gastando muito com mão de obra, com energia elétrica, com combustível? Dê uma olhadinha nos custos aí, com impostos também, tá? Uma sugestão que eu te dou e é o seguinte, tome cuidado com isso, tá? A gente tem resistência de olhar pra esses custos, olhar pra essas finanças, tá? É normal, é muito comum, muito comum, e isso pode quebrar uma propriedade, tá? Trabalhar no escuro, financeiramente falando, pode levar uma propriedade ao insucesso, tá? Então lembre-se sempre do Zé Carlos falando, quando você tiver uma resistência de olhar pras finanças, olhar pros custos, olhar pras planilhas, lembra do que eu te falei, tem que vencer esse desafio. Quando você olha pro que a sua propriedade tá gastando, você encontra caminhos pra ter uma margem melhor, você encontra caminhos pra buscar eficiência, tá? Bom, espero que esses cinco passos ajudem, lembrando que a gente não tá aqui somente falando em dinheiro, tá? Mas quando a sua propriedade tem uma boa margem, valida todo o esforço que você tem na sua propriedade, tá? Quando a sua propriedade tem uma boa margem de lucro, também traz possibilidade pra você expandir, traz possibilidade de você avançar, de você evoluir aí com a sua propriedade, tá? Então busque uma boa margem, busque uma boa rentabilidade com seus animais, com certeza vale a pena. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse conteúdo, sabe o que nós vamos fazer agora? Sorteio, tá? Produção, por favor, se prepara aí pro sorteio, tá? Nós vamos fazer o sorteio, primeiro sorteio é a cela, tá? Código do sorteio tá aqui lucro, tá? Primeiro sorteio é a cela, segundo sorteio é a motosserra, e o terceiro sorteio é o triturador, lembrando mais uma vez as regras, tá? Tá aqui o código do sorteio, vou entrar em contato, se eu não conseguir falar por telefone ou pelo WhatsApp, faz um novo sorteio, se não souber o código, também não ganha o prêmio, tá? A gente refaz o sorteio, tá bom? Produção, saiu o ganhador? Saiu? Pode colocar aqui na tela, por favor, Esmael Pedro de Oliveira, final do telefone 5195, Esmael Pedro de Oliveira, vamos lá, deixa eu ligar aqui pro Esmael, só um minutinho, só um minuto, tô discando aqui, primeiro prêmio, primeiro prêmio, essa cela americana, pleta, lá, tá fora de área, tá? Vou tentar de novo aqui, só um minutinho, vou tentar de novo, vou adicionar o aplicativo, vou adicionar, só um minutinho, vou adicionar aqui, tá? Realmente tá fora de área, deixa eu adicionar aqui o Esmael, vamos lá, tô ligando aqui, é a cela americana, tá? A cela americana completa. Alô? Esmael, boa noite, é José Carlos, tudo bem? Eu estou bem, e você? Graças a Deus, você tá ao vivo aqui na live de segunda-feira, tá acompanhando a live, Esmael? Tô, tô acompanhando toda segunda-feira, né, eu não perco uma. Opa, qual que é o código de hoje, por favor? É lucro. Parabéns, viu Esmael, você é o ganhador aqui dessa cela americana completa, você tem cavalo, Esmael? Tenho, tenho sim, sou apaixonado por cavalo, né? Ô, rapaz, então você vai gostar dessa cela, tem um acabamento incrível, tá? Parabéns, viu, parabéns pelo seu prêmio, a produção vai entrar em contato, vai fazer a entrega aí pra você, tá bom? Tá, jóia, obrigado, viu? Obrigado você, uma grande semana, tudo de bom. Obrigado, você também, tudo de bom você também. Ih, Esmael, parabéns, tava ligadinho, então, ó, cela americana completa do Esmael, tá? Vamos pro segundo sorteio, vamos lá, que é a motosserra, tá? Essa motosserra aqui, olha que coisa linda, ó, motosserra a gasolina, tá? Esse aqui é o prêmio do próximo sorteio, produção, por favor, saiu, saiu o ganhador, pode colocar na tela, por favor, saiu, Ironildo Rocha Santos, final do telefone, dezenove e setenta e um, vamos lá, deixa eu ligar aqui pro Ironildo, só um momento, Ironildo Rocha Santos, final do telefone, dezenove e setenta e um, tá chamando aqui, e Ironildo, é José Carlos, você tá ao vivo aqui na live, tudo bem? Tudo ótimo. Tá acompanhando a live de hoje, Ironildo? Comecei a acompanhar agora, tava fazendo uma aula, uma aula, uma aula, uma aula de agência da faculdade. Ô rapaz, uma das regras aqui do sorteio, é saber o código, tá, pra você ganhar o prêmio aqui, que pena. Eu tô entrando agora, acredita? Não tem problema, viu Ironildo, mas se inscreve aí pros próximos sorteios, você pode ser o ganhador nos próximos, tá bom? Porque eu ganhei alguma coisa, se eu tivesse acertado? Você foi sorteado, você foi sorteado na live de hoje. Mentira, tá fazendo a prova da faculdade. Ô rapaz, que pena, desculpa, tá Ironildo. Não, fiquei tranquilo. Uma grande semana pra você, obrigado, tá? Obrigado, dá mesmo pra assistir a live. Opa, vamos lá então, obrigado pela companhia. Que agradeço. Que pena, viu Ironildo, rapaz, é uma das regras aqui, vamos fazer um novo sorteio, produção, faz um novo sorteio, por favor, coloca aqui na tela, daqui a pouquinho, é o triturador, rapaz, daqui a pouquinho, aquele triturador, eu vou falar um negócio, você faz uma diferença, um triturador tramontina, pra você servir aí a dieta pros seus animais, fazer a ração pros seus animais, servir direto no puxo, tá? Saiu? Saiu? Vamos lá? Saiu? Renata Padula Magalhães, Renata, deixa eu discar aqui só um minutinho, vamos lá, só um momento, tá? Vamos ver se a Renata tá ligadinha lá, se não tiver, a gente faz um sorteio, as regras aqui, vamos ver se a Renata tá ligadinha, vamos lá. Alô? Renata, é José Carlos, você tá ao vivo aqui na live, tudo bem? Tudo bem, tô até nervosa. Tá acompanhando a live? Tô, tô assistindo a live. Qual que é o código de hoje, por favor? É lucro. Parabéns, Renata, parabéns, você ganhou essa bela motosserra aqui, pra utilizar aí na sua propriedade. Ô, Renata, você trabalha com gado de corte ou de leite? É que eu tô ouvindo na televisão, tô ouvindo no celular, então tá dando alguma interferência. Não tem problema, tá? Já deu certo aqui. Você trabalha com gado de corte ou de leite, Renata? Nós estamos mexendo com búfalo de corte. Opa, búfalo de corte? É. Maravilha. Espero que essa motosserra ajude. A produção vai entrar em contato, vai entregar o seu prêmio, tá? Muito obrigado por estar aqui com a gente, pela preferência aqui no nosso canal, tá? É, eu que agradeço. A gente aprende muito com você. Opa, eu que aprendo aqui com as lives de segunda-feira, tá bom? Tá bom. Tudo de bom. Obrigada, é uma honra falar com você. Opa, prazer meu também. Uma grande semana, tá? Obrigada, igualmente. Tchau, tchau. Pô, a Renata tava ligadinha lá, então, ó. Agora é o triturador, rapaz. A Renata ganhou aqui, já saiu a cela, já saiu a motosserra. Vamos pro sorteio do triturador. Desejo muito boa sorte a todos, tá? Ó, é um excelente, é um excelente maquinário aí pra sua propriedade, tá? Excelente, com certeza. A produção vai fazer o sorteio agora. Lembrando, mais uma vez, tá? Se não souber o código, a gente faz um novo sorteio, tá? Se não atender, a gente refaz um novo sorteio também, tá bom? E lembrar, mais uma vez, tá? Ó, Boi Saúde tá com a maior oferta da história, tá? Ó, total ré e total corte, mais de 17 mil fazendas hoje no Brasil utilizam os dois tratamentos, tá? 400 gramas animal ao dia, um resultado excelente, principalmente nesse período de seca, o animal tem que aproveitar na totalidade a dieta que você serve. Se você ainda não conhece, a minha sugestão, pergunte aí na sua região, tá? Com certeza, na sua cidade, na sua região, o pessoal tá utilizando, tratando de pergunta. Falou, Zé Carlos, tá falando total ré, total corte. O que você me fala? Vale a pena? Melhora o plantel mesmo? Pode perguntar, tá? Dê R$129,00 por R$87,00 cada embalagem. A caixa com 10 embalagens de total corte, 10 embalagens de total ré, entregue na porta da sua casa. Não precisa mandar cheque, não precisa passar cartão, nada disso. Pagamento por boleto bancário, que vai dentro da caixa, junto com a nota fiscal, tá? Vamos engordar boi. Tem um link aqui abaixo, faça sua reserva, tá? Antes que termine, tá? Termina rápido, são somente mil caixas. Tudo tá subindo no Brasil, só a Boi Saúde tá fazendo uma oferta dessa em plena seca, tá? Com certeza você vai ter resultado melhor com seus animais. Saiu? Saiu? Ó, triturador, hein? Gilberto Rodrigues, final do telefone 1343, Gilberto Rodrigues, rapaz do céu. Será que o Gilberto tá acompanhando? Deixa eu discar aqui só um minutinho. Se ele não estiver acompanhando, a gente faz um novo sorteio, tá? Deixa eu ver até se eu tô discando certo aqui, rapaz. Certinho, vamos lá. Gilberto Rodrigues. Tá chamando. Tá chamando. Gilberto, é José Carlos que tá falando, você tá ao vivo aqui na live de segunda-feira. Tá chamando, meu amigo. Vivíssimo aqui. Tá acompanhando a live, Gilberto? Opa, tô sim, muito boa. Qual que é o código de hoje, por favor? Lucro. Lucro? Parabéns, viu, Gilberto? Parabéns, você é o ganhador desse triturador tramontina, tá? Coisa linda, rapaz. Ô, Gilberto, você trabalha com gado... Muito obrigado. Você trabalha com gado pra leite ou corte, Gilberto? É corte, é corte, Ricardo. Corte? É corte. Você serve ração ou sal proteinado? É só sal mineral por enquanto. Tô com uma fonte aqui, preparando pra começar a elaborar uma ração melhor. Estamos aí assistindo as suas lives aí pra nos preparar aqui, pra poder incrementar mais o nosso negócio. Então esse triturador vai cair como uma luva pra você, viu, Gilberto? Você vai triturar os grãos e vai servir direto no coxo aí pros seus animais. Que bom, muito obrigado, viu? Obrigado você, a produção entra em contato, faz a entrega aí, tá bom? Tá bom, obrigado, boa noite. Uma grande semana. Que bacana, hein, rapaz, Gilberto? Tava ligadinho e ganhou esse belo prêmio. Ó, essa foi a live de hoje, espero que você tenha gostado, tá? Mais uma vez, tá? Nós estamos com a maior oferta da história. Se você já é cliente, bata um papo aí com a consultora, com a representante aí da sua região, tá? Você que ainda não é cliente, clica no link, faça a sua reserva, não fique de fora, vamos engordar boi, tá? Você vai ter um resultado excepcional aí na sua propriedade. Bom, que eu desejo pra você uma grande semana, bons lucros, bons negócios, tá? Muita saúde pra você, pra toda a sua família. Segunda-feira que vem, a gente tá aqui às 8 horas da noite com mais um tema relevante. Obrigado, até a próxima. Obrigado.